Fala, melhor torcida do mundo! Aqui é o Jorge. No vídeo de hoje falaremos sobre a possível contratação do jogador do Benfica. Antes de irmos para a notícia, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para você não ficar por fora das próximas notícias do nosso Vascão. Assim você ficará sabendo das notícias antes de todo mundo. Coloca o vídeo em 2x e vamos nessa! Após garantir o acesso para a série A do Brasileirão, o Vasco já se movimenta e monitora o mercado de transferências para se reforçar para 2023. Dessa vez, o nome do lateral Gilberto, ex-fluminense que atualmente defende o Benfica, de Portugal, apareceu na lista de desejos do Cruz Maltino. Dirigentes do Gigante da Colina devem viajar para a Europa nos próximos dias e se planejam para fazer proposta por três reforços, e o nome de Gilberto estaria entre eles. Atenção, deixe seu like agora para me ajudar a crescer o canal e trazer mais vídeos sobre o Vasco todos os dias para vocês. Obrigado! O Vasco ainda não confirmou nenhuma proposta oficial. O defensor começou a carreira no Botafogo, passou por Inter, Fiorentina e Itália, Elas Verona e Itália, Latina e Itália e Fluminense. Em 2017, Gilberto chegou a vestir a camisa do Vasco, onde atuou em 42 partidas. Em três temporadas no Benfica, marcou seis gols em 89 jogos. E aí torcedor, você acredita que ele será um ótimo lateral para jogar no nosso time? Coloque sua opinião nos comentários, ela é muito importante para o Vasco. Logo logo eu volto trazendo mais notícias em primeira mão.